Não me arrependo, das horas que perdi, a esperar-te, quando ainda havia esperança, é a esperança que havia ainda, quando a esperar-te, perdi horas de que não me arrependo. Acabou o vídeo pessoal. Em nosso canal você pode acessar nossa playlist, com vídeos de diversos poetas à sua disposição. Antes quero pedir para vocês, inscreva-se no canal.